Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Boa! Bom dia a todos, bom domingo. Eu ia falar, segue o líder, mas não vou nem ficar falando isso, né? Pra não dar azar, né? Vamos falar sobre o que aconteceu ontem no jogo do Flamengo. Uma arbitragem totalmente tendenciosa e que assusta. O árbitro que apitou ontem, não só por a situação de duas bolas em campo, mas a partida toda, teve um lance que o Gerson se machucou e aí ele claramente segurou o jogador do Criciúma e aí ele ignorou a falta. O Gerson falou, não, estou fazendo a falta porque eu estou machucado. E entre outros lances, o lance do pênalti no Arrascaeta, é inacreditável o futebol brasileiro. E a arbitragem, ela está mais tendenciosa a prejudicar o Botafogo. Porque tudo que o Botafogo fez ano passado, reclamou, enchiou, teve CPI, tem STJD. Então isso tudo vai irritando a arbitragem. Que se sente ofendida, vamos dizer assim. Agora, ontem eu fiquei desanimado, vendo o Palmeiras, vendo o Flamengo. O quanto a arbitragem está tendenciosa. É isso, estamos juntos. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e a gente vai continuar abordando mais esse vídeo.